Música Música Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei Te glorificarei Eu te louvarei Eu te louvarei Eu te louvarei És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus És tu, única esperança que alegro ter, ó Jesus Conferente fui ajudado, tua salvação tem alegrado Hoje a dor, Senhor, oração, ó meu canto, te louvarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, em todo o tempo te adorarei Eu te louvarei, em todo o tempo te louvarei Em todo o tempo te adorarei Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, eu te louvarei, meu bom Jesus Eu te louvarei, te glorificarei Eu te louvarei, meu bom Jesus Meu bom Jesus Amém